Olá, eu sou Miriam Rezende e você está no canal do Impacto Ambiental Positivo. Se você entrou aqui nesse vídeo é porque você, claro, está querendo saber um pouco mais sobre recursos naturais. Afinal, o que são os recursos naturais? Pensa comigo o seguinte, todos os elementos, toda a vida que existe no planeta Terra, elas se interagem. Isso para começar. E esses diversos tipos de vida são totalmente dependentes da natureza. E com nós, seres humanos, não poderia ser diferente. Como estamos num período de grande avanço tecnológico, muitas pessoas não percebem a sua relação com a natureza. Nós precisamos dela para conquistar sobrevivência, saúde, conforto, segurança e lazer. Nós retiramos da natureza os recursos naturais. Então, os recursos naturais, eles são tudo aquilo que usufruímos da natureza para atender as nossas necessidades. Exemplo de recursos naturais. A água, a luz do sol, os solos, os minerais, as árvores, o petróleo, produtos agropecuários. Enfim, são milhares e milhares de exemplos. Utilizamos os recursos naturais como matéria-prima ou como fonte de energia. Eu vou te dar um exemplo. A roupa que você está vestindo agora, ela pode ter sido feita com algodão ou até mesmo com petróleo, que foram utilizados como matéria-prima. Mas, para que as máquinas produzissem essa roupa, elas demandaram energia. Para que essa roupa saísse da fábrica e chegasse até você, ela precisou ser transportada. Por um meio de transporte que também gastou uma energia, uma fonte de energia. A maior parte desses recursos naturais que nós utilizamos, eles são transformados para atenderem as nossas necessidades de utilização. É aí que nós os classificamos em recursos naturais não renováveis e recursos naturais renováveis. Os não renováveis são aqueles que a natureza não produz mais. Uma vez transformados, eles não voltam a ser o que era. Como, por exemplo, o minério de ferro, o carvão mineral, o petróleo, dentre outros. Agora, os recursos naturais renováveis são aqueles que a natureza consegue produzir novamente. Como a luz do sol, a água, a vegetação, dentre outros. Porém, muitos desses recursos considerados renováveis, eles vêm ganhando uma outra classificação. A classificação de potencialmente renováveis. Como assim? Por que isso? Porque nós estamos utilizando esses recursos renováveis de uma forma tão intensa, tão acelerada, que a natureza não está conseguindo acompanhar o ritmo da humanidade para a reposição desses recursos. É o caso da água potável, do solo, da vegetação, por exemplo. Espero que tenha ficado claro para você. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Você que gosta de meio ambiente, sustentabilidade, geografia. Fica aqui comigo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.